Olá pessoal, é um prazer estar com vocês. Fábio Ramos, professor de Direito Constitucional. Vim aqui deixar uma dica hoje pra vocês preciosa. Vem de direitos políticos, mas uma dica em cima de uma questão da IBFC, da Banca IBFC. Então, vamos comigo aqui ver essa dica importantíssima que fala de democracia, da parte de direitos políticos, muito importante dentro do estudo do Direito Constitucional. Olha só, vamos trabalhar em cima da questão. Uma questão da IBFC, TRE analista, olha o que ela diz. Com relação aos instrumentos de democracia semidireta ou participativa, analise o seguinte anunciado, a seguir. E, assinale a alternativa que se refere a seguinte assertiva. É, convocado ou convocada, com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Bem, o artigo 14 da Constituição, ele fala que a soberania popular será exercida pelo sufragio universal, com voto e valor igual para todos, mediante, os termos da lei, o quê? Ele está falando da questão de alguns instrumentos de participação direta do povo, nas decisões políticas do Estado. A nossa democracia, ela é representativa ou direta? Qual a nossa democracia? Se você falou representativa, está certo. Se você falou direta, também está certo. Cuidado, por quê? Porque, na verdade, são as duas. O parágrafo único do artigo 1º que fala, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Então, eleitos, representantes, que ora você elege alguém para te representar, ou diretamente nos termos da Constituição. Ou seja, ora você, diretamente, através de alguns instrumentos, como plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular, processo de impeachment, pedido de impeachment, direito de petição, entre outros, você diretamente vai decidir acerca das decisões políticas do Estado. Ele está falando aqui de um instrumento que aparece no artigo 14. Um instrumento de participação direta do povo. Lembrando, a nossa democracia, a nossa democracia é uma democracia o quê? Chamada mista, semi-representativa, semi-direta ou participativa, sim. É, ela mistura a democracia direta com a indireta. Mas vamos lá, nessa nossa dica rápida, para você entender. Se ele está falando desses instrumentos, e na cabeça da questão, ele fala, é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo. Bem, ele está falando aqui de um instrumento muito importante. Olha para cá. Ó, o povo, ele será consultado acerca de um ato legislativo ou um ato administrativo. Se essa consulta for a priori, anterior, prévia, estaremos diante o quê? De um plebiscito. De um plebiscito. Ok? Plebiscito. Se essa consulta for a posteriori, posterior, a referendo, estaremos diante o quê? De um referendo. Referendo. Ou seja, se o ato ainda não existe, e nós vamos ser consultados acerca desse ato, estaremos diante de um plebiscito. Se o ato já existe, e nós vamos às urnas para ratificar, confirmar esse ato, estaremos diante o quê? De um plebiscito. Bem, para você lembrar, consulta prévia, plebiscito. Consulta posterior, ulterior, referendo. Então acabou. Já memorizou. Olha para cá. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte. É convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo. Anterioridade. Cabendo ao povo aprovar ou denegar. Ele está falando de quê? Iniciativa popular? Referendo? Recall? Plebiscito? Está rindo, né? Recall? Não é só de carro, não. O recall é um instrumento também democrático. Existe. Mas não no Brasil. Nos Estados Unidos existe o recall. Aqui não existe. Mas traz a possibilidade de rever o mandato do parlamentar. Aqui não. Aqui não existe o recall, não. Mas é também um instrumento. Não no Brasil. Então, na verdade, ele está falando de quê? Plebiscito. Plebiscito. Para você memorizar. Plebiscito. 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 Consulta. Prévia. Plebiscito. 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 Consulta. Prévia. Não esquece nunca mais. E é assim que nós vamos tratar nossas questões da IBFC. Então, eu estou contigo até a posse. Sempre te dando uma dica. Sempre um macete. Mas sempre fazendo você entender cada dispositivo através da doutrina, jurisprudência. E trazendo essa aula muito gostosa, alegre, divertida. E melhor do que tudo, fazendo você gabaritar. Porque comigo é gabaritar ou gabaritar. Não tem outra opção. Juntos, até a posse, galera.